Olha, tem nova paralisação nas obras da trincheira da Rio Branco com o Leste-Oeste. Não, isso só pode ser brincadeira com a minha cara. Isso só pode ser palhaçada, cara. Os trabalhadores estão de braços cruzados hoje. O Silvano Brito está lá e ao vivo traz as informações pra gente. Qual que é o motivo agora, Silvano? Pagamento, Cid. Os operários deveriam ter recebido salário ontem. Só que aí, como eles não receberam salário até agora, olha lá, eu até pensei que eles estavam em horário de almoço, tirando aquele cochilo, né, pra depois dar comida, descansar e aí sim voltar ao trabalho. Não, eu conversei ali com eles, eles estão parados realmente porque não receberam os salários. São cerca aqui de 80 operários, apesar que a gente nunca vê, né, tantos operários assim trabalhando aqui, mas diz que são cerca de 80 operários que trabalham aqui na obra da trincheira, que já entregou aqui a parte de cima, mas falta essa parte aqui de baixo, né, que a gente vê que tem o asfalto. Ciclovia e tudo isso, o tempo vai correndo. O problema é que aqui em Londrina a empresa não decide nada. A informação é que esse pagamento, ele é feito lá por Curitiba. E por enquanto não tem previsão. Conversei aqui com os operários e eles disseram, olha, disseram que não tem previsão desse pagamento. A gente não sabe se vai sair hoje ou não. Mas enquanto isso, eles estão de braços cruzados. Eles estão certos. É lógico, quem está errado é a empresa. E isso impacta diretamente em nós, contribuintes, moradores aqui da cidade, que sofremos a consequência com atraso e atraso e atraso dessa obra, assim como eles sofrem com os diversos atrasos de pagamento, como a gente já viu durante todo o histórico que essa empresa está aqui, né. E infelizmente a gente se vê de mãos atadas, porque até agora parece que o município fez o que podia. Não pode fazer além. Ministério Público em cima, Tribunal de Contas do Estado em cima, já mandou a fiscalização aqui, já fez levantamento. Mas está aí por enquanto, a empresa continua desse jeito a bel prazer fazendo essa obra e pagando quando bem entende os seus funcionários. Enquanto isso, eles, os funcionários e nós sofremos com o atraso dessa obra, Cid. Ô Silvano, o prazo, o outro prazo que deram, né, o último prazo que deram o ano passado para a conclusão dessa obra, era abril. Nós já estamos no mês de março. Pelo que você tem em vista aí, Silvano, o que você acha? Essa obra será entregue em abril? Eu, de verdade, não creio. Eu desacredito, mas eu sei que está aí agora, nesse momento. Pela sua experiência, você acha que essa obra aí, eles conseguem finalizar toda essa obra até o mês de abril? Até o mês que vem? Cid, pelo que a gente vê aqui, não. Não porque a empresa não teria competência, não teria capacidade para isso, com a quantidade de funcionários. Se tem 80 funcionários no PEC dessa obra, se eles estivessem aqui trabalhando, se a empresa estivesse certinha, sim, eu acredito que faria. Mas diante de todo o histórico da empresa, eu não acredito, não tem como botar a mão no fogo pela empresa, uma empresa que começou dando problema e está dando problema até hoje. Então eu não tenho como acreditar. Não porque não exista estrutura para isso, conforme eles dizem. 80 funcionários, maquinário, todo mundo trabalhando aqui, ah, termina isso daqui rapidinho. Agora, do jeito que está, parece que tem interesse em protelar essa obra. Porque quanto mais o tempo passa, né, Cid, mais tem negociação. A gente não sabe o que acontece. Para isso, a gente tem Tribunal de Contas do Estado, que fiscaliza. Olha aqui para a gente, Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público. E aí, não dá para fazer alguma coisa? Prefeitura? Prefeitura parece que está de mãos atadas. Então, eu acho que tem que fazer alguma coisa para acelerar esse processo. Cid, porque do jeito que está, eu não acredito que termine em abril, não.